Crypto Awards 2021, começa a primeira fase de votação da premiação, tá? Então, matéria aqui do BitNotícias, depois do Jorge Silfi, tá? A gente virou, a gente, o BitNotícias, né? Virou parceiro de mídia do Crypto Awards, e é isso aí, tá? Eles vão, vai ter três categorias, a melhor corretora brasileira, empresa mais inovadora do ambiente cripto, e o melhor canal de YouTube, barra influenciador nacional, e é claro que você vai votar no BitNada, é claro, é óbvio, né? É óbvio, né? Ou não? Vai votar, não vai votar? Eu nem sei quando que abre a votação. Ah, tá, eles fizeram um conselho composto por dez pessoas, essas dez pessoas vão escolher os elegíveis, tá certo? E depois a turma vai abrir pra votar, eu acho que é isso, né? Isso, os mais votados, os sete mais bem votados, de todos esses dez indicados aqui, vão ser abertos pra votação, tá? E é óbvio que você vai votar no BitNada, eu não tenho dúvida que você vai votar no BitNada. Sabe por quê? Se você não votar, sabe o que acontece? O pipi cai. Se votar no BitNada, o pipi sobe. Então é mais ou menos por aí, tá? Então fique atento aí que vai ter o Crypto Awards 2021, é a maior premiação sobre criptomoedas e criptoeconomia do Brasil, tá bom? Eles estão se destacando aí por ser a maior votação de cripto aí do Brasil, tá? Tchau. Tchau.